Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no aluguer de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast, sempre ao seu lado. Carnaval molhado é Carnaval abençoado. Está na rua o Carnaval de Vila Nova de Famalicão. Fique com os melhores momentos daquele que é um dos carnavais mais emblemáticos do norte do país. Seré com o guardián, o melhor companhia. Toma parte de mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Pa que llora mamacita, si así no se ve tan bonita. Déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Báilame, báilame Que as penas se van bailando Sinta o ritmo e mueve os pés Ven comigo e canta outra vez Não há que sufrir, não há que chorar A vida é uma e é um carnaval O mal não será, tudo passará A vida é uma e é um carnaval Não há que sufrir, não há que chorar A vida é uma e é um carnaval O mal não será, tudo passará A vida é uma e é um carnaval A vida é uma e é um carnaval A vida é uma e é um carnaval Seré tu ángel guardián, tu melhor companhia Toma forte a minha mão, te ensinaré a volar Já não falo mais de amores, vendrão tempos melhores Levanta já tua mão que vimmos a gozar Báilame, báilame Que as penas se van bailando Sinta o ritmo e mueve os pés Ven comigo e canta outra vez Não há que sufrir, não há que chorar A vida é uma e é um carnaval O mal não será, tudo passará A vida é uma e é um carnaval Não há que sufrir, não há que chorar A vida é uma e é um carnaval O mal não será, tudo passará A vida é uma e é um carnaval E este grupo foi propriamente inventado e feito Por um grande amigo nosso, o Manoel, conhecido como Manoel Estufador De Val de São Martinho Vocês são todos de Val de São Martinho? 99% Como é que surgiu a ideia de virem assim os carados para o carnaval de Fumontinha? E esse senhor, esse senhor Manoel Faraense Que é mais conhecido por Estufador É um senhor que gosta de estar ativo Em todas as frentes que deem a vivência aos jovens e aos idosos Gosta de ajudar tanto na freguesia como fora da freguesia É um homem que gosta de fazer coisas novas E ele surgiu, já como noutros anos Vir aqui com meia dúzia de amigos E este ano ele inventou esta coisa do coração, das artérias E convidou alguns amigos para vir-me Vocês são todas de Fumontinha? Não! Braga! Braga! Viremos a propósito para aqui porque isto é é isso O que é que acham do carnaval de Fumontinha? Porquê que mente? Vim todos os anos Terceiro ano com o Steve Play O que é que distingue o carnaval de Fumalicão dos outros carnavales? Só a hora toda mascarada, tipo assim À festa, na rua E o que é que se inspiraram este ano para as vossas máscaras? Eu sou uma fada Eu sou tipo, faço exercício físico dos anos 90 Mariachi! O que é que uma pessoa disposente vem a Fumalicão fazer esta? Vem disfarçado, com uma obra de banana Mas porquê Fumalicão? Partir com os meus amigos, faço isso todos os anos Mas porquê Fumalicão? Porque sim, sei lá, não sei, me faço a mesma ideia Alguma coisa que distingue este carnaval do sol? Se calhar a quantidade... A fama, a fama Não só a fama, mas a quantidade de pessoas Ao nível de divertimento, ao nível dos fartos Como por exemplo, aqui o meu colega Que está completamente... Este aqui está no fim de hoje Foi um fato criado por ele, atenção Somos do Porto E o que é que as pessoas do Porto vieram fazer a Fumalicão hoje à noite? Sempre ouvimos falar muito bem disso Do carnaval de cá E este ano decidimos vir todos Para experimentar-vos Primeira vez que estão cá É a primeira vez Estão a achar? Estão a ser espetacular É um carnaval que eu nunca vi, a sério É um grande ambiente, estou a gostar bastante E vamos continuar a festejar aqui em Fumalicão O fundo do ano que venho aqui, gostei, adorei Intenciono a voltar? Intenciono a voltar O que é que acha das máscaras que tenho visto esta noite em Fumalicão? São muito giras Têm máscaras muito bonitas Este carnaval é o melhor do norte do país Porquê? Porque é onde se junta mais pessoal na rua Já há muitos anos Costumo marcar presença É a presença assim Sempre Sempre Todos os anos Sempre Sempre mascarada Sempre Sempre detrás de frente E o que é que se inspirou este ano? Este ano, como não quis gastar muito dinheiro Pedir emprestado O São Pedro ajuda, mas não impede a festa E a demonstrá-lo está que o tempo não está agradável Está frio, está alguma chuva Mesmo assim temos muitos milhares de foliões em Fumalicão É sinal que o carnaval é uma tradição que está enraizada E que não depende de condições meteorológicas Há muitas festas no país que só funcionam com um bom tempo O carnaval em Fumalicão é exatamente o contrário O tempo não tem interferência porque qualquer que ele seja As pessoas vêm à rua, manifestam-se São imaginativas, são criativas E fazem do carnaval em Fumalicão um carnaval único no país O que é que estão lá achados os disfarces? Gostos é melhor, mas já vi um avatar, um bombeiro, muito bons E os vossos? Inspiraram-se em que para virem assim? Eu esperei-me nos piratas e ela é... É Cleópatra E eu tinha os disfarces em casa desde pequena E disse hoje é o dia em que eu tenho que vestir e vestir Hoje é o dia E cá estamos em Fumalicão É a primeira vez que participam no concurso? No concurso é E arrecadaram logo o primeiro lugar O que é que estavam à espera de conseguir o primeiro lugar? Não, não estávamos à espera Claro, nós viemos Toda a gente estava sempre a tirar fotografias E sempre alegres a ver-nos passar Onde ficavam muitos contentes Quando chamaram o número 14 Claro, nós ficámos eufóricos Porque é bom vir participar Mas ao participar, se ganhar o primeiro prémio, muito melhor Isto é cada vez mais um cartão de visita Da cidade de Vila Nova que foi o Malicão É verdade, basta ver os rãs Estavam todos cheios hoje Há muita gente que veio de manhã Há outros que ficam para amanhã São cada vez mais os que aproveitam a ocasião Para visitar o concelho Muita gente faz umas mini-feiras Nesta altura do ano E felizmente o Malicão Está em um cartaz carnavalesco Que agrada às pessoas Porque aqui Ninguém vem assistir ao carnaval As pessoas vêm fazer O seu próprio carnaval E o que é que tem achado Aquilo que tem visto Das máscaras que tem visto ao longo da noite? Muita imaginação Muita criatividade As pessoas têm uma capacidade única Para conceber Para criar Para concretizar E vemos coisas fantásticas Espero que esta criatividade Acompanhe-se todo ao longo das suas vidas Não há que sofrer Não há que chorar A vida é só É um carnaval O mal não será Todo não passará A vida é só É um carnaval E volta em pé 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 Obrigado.